Olá, estamos no ar com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje foram feitas as primeiras prisões com base na lei antiterror. Os presos são suspeitos de planejar um atentado nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Paulo La Sálvia traz mais detalhes para a gente sobre essa operação da Polícia Federal. Paulo, que está no Palácio do Planalto. Olá, Paulo. Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Foram presas ao todo dez pessoas. Dois suspeitos ainda continuam sob vigilância da Polícia Federal. Essas pessoas vão ficar presas por 30 dias, período que pode ser prorrogado por mais um mês, caso a Justiça considere que é importante para as investigações. Este grupo vinha sendo monitorado pelas autoridades brasileiras desde abril. Até agora, as investigações indicam que não se trata de uma organização terrorista organizada, uma célula terrorista organizada. Sim, amadora, nas palavras do próprio ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Isso porque o suposto líder do grupo foi preso hoje em Curitiba e, nesses últimos meses, ao conversar com os outros integrantes deste grupo, sempre pela internet ou pelas redes sociais, solicitou a estes outros integrantes, por exemplo, que aprendessem artes marciais e também a manusear armamentos. Os integrantes deste grupo também nunca viajaram ao exterior ou tiveram contato com algum integrante do Estado Islâmico. Facção terrorista que ocupa partes do Iraque e da Síria desde o fim de 2013, promovem o terror nestes países e também ações terroristas ao redor do mundo. Por exemplo, a última de grande impacto, ou entre as últimas de grande impacto, foi em novembro do ano passado, em Paris, quando 147 pessoas foram mortas por soldados do Estado Islâmico. Antes da operação ser deflagrada pela Polícia Federal, nesta quinta-feira, ocorreu uma reunião aqui no Palácio do Planalto entre o presidente em exercício, Michel Temer, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etchegoen, o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, e o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Em coletiva de imprensa, no fim da manhã, depois que a operação foi deflagrada, o ministro da Justiça afirmou que não aumentou o perigo de ocorrer algum ato terrorista nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, mas o governo federal tem de estar atento a qualquer possibilidade de um atentado terrorista. Como eu falei antes, os membros deste grupo, que podem ter um suposto elo com o Estado Islâmico, sempre se comunicavam pela internet ou por aplicativos das redes sociais, como o Telegram e o WhatsApp. Nesta entrevista coletiva de imprensa, o ministro da Justiça também afirmou que os serviços de inteligência do Brasil sempre estão monitorando um conjunto de pessoas, mas que este grupo apresentou uma série de ações que levou a suspeitas sobre suas intenções. Até um determinado momento, nós seguíamos esse monitoramento e nas comunicações entre eles, colocavam sempre que o Brasil não fazia parte da coalizão contrária ao Estado Islâmico. Então, que a atuação deles, eventual atuação, se houvesse, deveria ser no exterior, não deveria ser no Brasil, que não faria parte do Estado Islâmico. Num determinado momento, um momento agora muito próximo, vários deles realizaram, que os senhores e as senhoras conhecem, pela internet, realizaram um batismo do Estado Islâmico. O batismo, na verdade, é um juramento ao Estado Islâmico. Alguns atos preparatórios mais específicos começaram a ser realizados. Uma ordem entre eles, que passou nesse grupo dos que foram presos, é para que se iniciasse treinamento de artes marciais, treinamento de munição, armamento de tiro, para que eles pudessem realizar algum ato específico, que não era, e não tinha sido até então, direcionado. Isso foi progredindo. Um deles entrou em contato, e nós também conseguimos rapidamente rastrear, entrou em contato com um site de armas clandestinas no Paraguai, solicitando a compra de um fuzil AK-47, para a realização de uma operação. Então, esse momento também foi um momento crucial, que mostra um ato preparatório. Lembrando que as prisões desta quinta-feira ocorrem há 15 dias da abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, marcada para o próximo dia 5 de agosto. Ainda neste contexto da segurança envolvendo as delegações, os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, o governo francês solicitou ao Itamaraty um reforço da segurança das escolas e dos consulados franceses aqui no Brasil. O Itamaraty repassou essa solicitação a 19 secretarias de segurança pública estaduais, que vão ficar responsáveis por fazer este reforço. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado pelas informações, Paulo. E agora vamos falar de educação. Os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida vão contar com bibliotecas comunitárias. A ação será uma parceria entre os Ministérios da Cultura, das cidades e também da educação, e está inserida no programa Bibliotecas do Amanhã, que busca modernizar espaços já existentes e criar ambientes comunitários de leitura por todo o país. E mais de 50% dos jovens que querem fazer uma faculdade contam com programas sociais de educação do governo federal. É o que revela uma pesquisa sobre a visão dos estudantes brasileiros em relação aos programas da área. Para o ministro da Educação, o resultado é reflexo das medidas que o governo tem tomado para garantir o acesso à educação superior. São políticas públicas do Estado, do Estado brasileiro, que precisam ser preservadas, ampliadas e melhoradas. Essa é a direção que nós vamos perseguir. Então, programas como o ProUni, como o FIES, que tem grande impacto na vida dos jovens, o Enem, estarão sempre sendo aprimorados e ampliados dentro das limitações orçamentárias do governo para atender cada vez mais jovens que queiram ter acesso a uma educação de boa qualidade. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar as notícias do governo federal às 7 da noite nas rádios de todo o país, na Voz do Brasil, e também às 8 da noite no jornal NBR. Não deixe de conferir as novidades em nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto